Salve meus crias do canal OJRP trazendo mais vídeo pra vocês, meus amigos, o vídeo hoje tá muito insano, beleza? Esse vídeo era pra sair mais cedo, só que eu acabei aí deixando um vídeo pronto, no lugar desse, mas o outro eu vou postar mais tarde aí pra vocês, beleza? Hoje o vídeo tá sensacional porque meus amigos, o que velho a galera do Beco fez foi sem sensacional, isso mesmo, vocês vão entender o porquê meus amigos. Juntou o Beco e a Grota e contra a polícia, a polícia foi tentar entrar dentro do Beco pra pegar um deles e meu amigo, olha só o que aconteceu. Mas antes de mais nada eu quero pedir a vocês aqui pra tá se inscrevendo no canal, beleza? Deixa um like aqui no vídeo, compartilha também aqui com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão curtir. Fala assim, velho, olha só como tá aí o QR, olha só como tá o Beco do Paulo, meus amigos, amassando demais e vocês vão ver aqui. Sem enrolação, vamos lá, fiquem com Deus, vamos ver, até nóis. E rapaziada, tudo começou quando a galera do Beco ali da Grota foi na lojinha, porém a polícia tava lá e rolou meio aquelas farpinhas ali, meu amigo. Vai dar 150 mil sujo, 18 fuzil, tipo, é foda. Ai, que caramba. Que isso, cara? Que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? Eu tô aqui de cabeça a baixo tomando... Tomando cabeçada nas costas, o que que é isso, pô? Vou ajudar, mas tem um curso, hein, mano? Tem um curso aí? Não, é melhor você ajudar, eu te garanto. Eu não tenho... Eu não tenho... Não, você tá ameaçando agora? Tem medo de bandido não, cara. Tá ameaçando agora? Por favor. Tem medo de bandido não, por isso. Falou bonito agora, falou bonito agora, agora falou bonito. Mata o C também, cê é buzado. Levanta ele aí, vai aí. Cara, tô ficando louco, não tem nada pra fazer, mano. Não vai ficar assim, cara. Não vai ficar assim, viado. Só acelera o carro, entra no P1, bora. Entra no P1, mano. Entra na P1 pra não ficar parado uns minutinhos. Calma, para bem aqui, na P1, bem aqui, ó. Ah, te fuder, rapaz. E essa merda aí, vagabundo. Esse Bolsonaro aí, ó. Fala pra tocar a ideia com ele, Bolsonaro. Você quer? Lula. Ah, não vai falar não, relaxe. Quem fez foi o China, tá logo ali, ó. Tá uma rede ali atrás. Tá um pouquinho assim, meu parceiro. Não, não vai falar. Tá aí, agora calma, volta ali. Tava sem ângulo. Vamos abrir aí ali, vai. É a Lula, caralho. Tá indo no cabelo. Aqui, né, cara. Ah, eu, 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 eu. Acelera, acelera, bagual. Sai daqui, bagual. Sai daqui, bagual. Quer me matar, minha... Ah, eu, 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 eu... Ah, eu, 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 eu... Ai, bagual, porra. Ai, bagual, porra. Pox, faz um pouco. Ficou na linha de tiro, hein, pagada. Azar, azar. Azar demais. Caralho, viado. Azar, guerra, guerra. Azar, guerra, guerra. Mano, relaxa, eu sou brabo, eu sou brabo no bagulho. Vai entrar bem agora. Muita polícia, muita polícia. O Lula e o Facado vai morrer, tá? Só pra usar. Ah, mano, agora vamos fazer isso, né? É meio linda. Agora, facada, agora, facada. Agora mesmo. Matei o P1, matei o P1. Zig-zag, zig-zag, bagual P1. Pau, bagual P1, bagual P1, bagual P1. Matei alguém do carro. Da barca. Não, o professor foi do QR, filho. Vou passar uma placa no carro, vou passar uma placa no carro também. Mas tem três aqui, mano. Mas tem três, mas tem três. Tô voltando, tô voltando. É, rapaziada, como vocês viram, né? A polícia matou o Facado, ele deu aquela farpadazinha. Facado não deixou barato, atirou também. O que aconteceu depois de um tempo e a polícia viu eles e foram atrás. E o Eric tava sobrevoando ali, o Beco, caiu fora. Parecia tá tudo bem. Até a galera da grota inventar de sair. Agora, se o L voltar aqui, eu posso pegar para cobrar? É. Ah, não, já tem. Acho que tem que ir de um fogo em Beco. Do nada. Fica com ela já, ó. Imagina, primeiro ele vai assinando o P1. Não, não. Fala, Gizene. Que nozão do Norte. Opa. Oi, Gui. Ô, Luan, não quer fazer. É, só tem a foda, não, cara. Fala, não é, cara. Eu tô confundindo. Ô, 16, 12? Eu acho que ia ter uma aloca pra baixo da paleta. Pode subir, pode subir, pode só. Fala aqui, pode ser? V2, então. Facada, tu vai sentir a besta aí atrás, hein? Nossa, a gente tem a besta aí atrás no couro, já. No couro. Pô, já dropa aqui, já, Luan. Vamos fodele. Tem police atrás de mim, Bagual. Vem pro Beco, vem pro Beco. Que é o meu caralho. Nossa, acorde, acorde. Facada. Me deixa eu dropar aqui na madeireira, bora. Tá vindo bem, né? Tá vindo bem. Madeireira. Pode sentar aí, Facada. Põe o sentar aí, Facada. Cara, a Maraca tá com barulho de água ou é impressão minha? Facada, pula pra dentro, tá aí, Facada. Ah, não. Pula pra V2, tá aí, Facada. P2, P2, P2. Cara, tu é dano pelo Beco, tá bom. Tão dando tiro, tão dando tiro. Tão dando tiro, cara. Eu vou morrer. P2, 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 P2. Nossa, na hora que... Cara, tipo, da hora eu troquei a placa do carro. Tipo, tele-árquia, tipo, da hora. Pô, é, você é muito burro, viado. Pô, eu sentei a gente se... Da hora, hein. Pô, tem um S10 na cidade, você abriu? Quando tiver entrando, avisa. Cara, eu acho que eles caíram, Bagó. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos aqui pra receber. Ouviu, ouviu, Bagó? Caíram? Não falaram mais nada. Sim, sim. Aí é fogo. Vocês sabem onde eles estavam? É, ele tá voltando, ele tá voltando. Sobe, então. Sobe, P1. Quem foi preso? Quanto foram? Salve o Bis, Nanda, pra mim, Zigo. Vem, Nanda, vamos de motoca dar uma banda. Bagó, a score inteira tá atrás de mim agora, velho. Então vem, então vem pra P1 do beco, filho. Vem pra P1 do beco. Vou entrar bem, vou eu. Segura, prof. Zigo, já para na P1 do beco, que o pau vai torar. Eu sei, eu sei, já tô preparado, vambora. Asa, guerra. Guerra é guerra, tô de parafal. Bis, Nanda, vai ter que esperar um pouco aqui agora. Ô, Zigo, já tem três policiais nascidos do lado do beco aí, já quebra eles, mano. Vou entrar beco exatamente agora. Quebre esses filha da mãe. Cara, isso é maneiro demais. Vai ter três. Quebrei tudo, caralho. Pula, pula. Vambora, vambora, rala pra dentro, rala pra dentro. Ei, ei, isso aqui é regenite. Aqui não tem condição, não. Mas tem três. Fiquei não pra não morrer, fiquei não pra não morrer, pô. Vai morrer, gente. Caralho, que susto. Não, pegar pelo MC, mano. Se tá todo mundo vivo, vamos tomar o bisnaga. Rala, rala pra dentro. Vamos pegar aqui dentro. Sai da ponta, sai da ponta. Pega aqui dentro. Rala, Digo. O Elio vai vir e vai matar vocês. Não emociona. Vem pra dentro. O que é isso, viado, acabei com o cara, viado. Nossa, eu vou ter que ir pra fuder. Vem, não perde tempo. Vai chegar a Elio, vai quebrar tudo vocês aí. Já, estamos subindo já. Fica por baixo da ponte, né? Aqui, estou aqui, debaixo da ponte. Vem, Nanda, vem vindo, vem vindo que a gente vai te buscar. Tá bom, tá bom. Professor, salta de moto por baixo. Salta de moto por baixo e salva ela. Traz ela até a escada aqui, ó. Vamos ficar com a cara pegando o visual, mano. Nossa, malandro. Eu amassei aquela caminheta da Corey, tá? Só isso que eu digo pra vocês. Rapaz, cara. Vip 1 agora, hein? Aquela caminheta ali foi 3 ou 4, tá? Bagal, esses caras chegam em do nada com uma mão de merda, velho. Relaxa, vamos salvar o Biza. Vamos por cima, vem por cima. Professor, tem que ir te buscar. Vem, Zico, vamos lá salvar o Biza. Vamos junto. Rapaziada, que que foi isso? Então, vocês viram, foi isso mesmo, meu amigo. O Bagal ali amassou. O Zico também amassou. Meu amigo, pra quem fala aí que o Bagal aí, rapaz, não sabe dar bala. Olha só o homem mostrando, velho. O homem mostrou aí que realmente ele amassou não só na bala, tá? Primeiramente ali, a calca que ele passou foi muito boa. Ele realmente, ele teve tipo uma posição de um gerente. Até mesmo de um capitão ali na hora, né? Realmente botou moral, botou pressão. Sob ali, rapaziada, né? Gerenciar o seu time ali no momento ali, rapaziada, do caô. Então, velho, o Bagal amassou primeiramente na calca. Muito boa mesmo, tá ligado? Mostrando o porquê, é o gerente aí do Beco. E também, a questão da bala. O homem amassou, foi 5 kills aí. Como vocês viram, velho, ele limpou tudo. E também o Zico, mostrando o porquê, foi contratado. Amassou demais. Ele tava junto ali também com a Nanda, que também amassou. Mas, infelizmente, muitos vão perguntar, cadê a visão da Nanda? A Nanda não estava em live. Porque se tivesse, vocês poderiam ter certeza que eu trago, né? Eu sempre tenho que trazer aqui as visões de todos que eu encontrar aí, né? Mas, não era o caso aí. E como vocês viram, né? Tipo assim, começou o caô lá, tá ligado? Da grota. Ele não tava esperando. Saiu da mecânica, a polícia tava atrás e não tinha o que fazer. Morreram. Só que sobrou um rapaziada aqui também aí. A polícia tava atrás. O que o Bagol passou a caô. Vem pra P1 no Beco. Assim que a polícia foi tentar entrar na porta do Beco ali pra pegar ele. Os caras estavam aí esperando e meteram bala neles. Então, por isso que eu falei que a caô do Bagol foi muito boa, tá ligado? Ele usou inteligência ali demais na hora, tá ligado? O cara era o rei das fugas e agora também tá muito bom aí que passou do caô. Falou, gente, bora esperar na P1 ali. Porque assim que o cara entrar, foi uma estratégia muito boa. Naukiz entrou, a polícia não tava esperando, achou que os caras não iam pra cima porque ele tava somente em 5 pessoas. Então, eram poucas pessoas, né? Inclusive o professor, tipo assim, rapaziada, o professor não tá especializado assim de tiro, né? Tá aprendendo agora a trocar tiro. Então, rapaziada, de tiro mesmo, na verdade, focado, só tava mesmo ali a Nanda e também ali o Zigo. Mesmo assim, eles conseguiram segurar a pressão e o professor foi muito especial também na questão aí de tá salvando, né? Ele foi lá salvar a Nanda, ajudou outras pessoas aí também. Então, por isso que eu falei que a caô do Bagol aí realmente aí foi muito boa, velho. Na minha opinião, velho, se botar mais uns 1 ou 2 ali de bala, tá ligado? Acredito que o Polo vai contratar aí mais pra frente, não por agora. Na minha opinião, também não tenho por que contratar agora ou no máximo. Contratar 1 esse mês e já é. Contratar mais, só mais lá pra frente realmente, tá ligado? Quem sabe aí que a intenção do Beco, em primeiro lugar, é gerar RP, gerar conteúdo e não PVP. Mas mesmo assim, eles estão de parabéns. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até nois.